O palco da final do Festival Sons do Araguaia foi o município de Água Boa, a 640 quilômetros de Cuiabá. A cidade é considerada o coração do Vale do Araguaia, possui cerca de 70 mil habitantes e se destaca pelo urbanismo. Após cinco etapas em diferentes municípios, 25 participantes chegaram à final e concorreram a 130 mil em premiações. São 20 candidatos que saíram das cidades de Barra do Garça, Cocalinho, São Félix do Araguaia, Alto Araguaia, de cada município saíram 5. Então 20 já estão aqui passando o som agora, que são os da finalíssima e a seletiva já passou o som. Na seletiva vão sair mais cinco, então são 25 candidatos na final, premiação de mais de 130 mil reais, primeiro lugar 65 mil reais. Alvino, que é de Barra do Garças, conta que a inspiração da sua canção foi o Rio Araguaia. Eu estava inspirado, fiz uma canção falando do nosso Rio, que ele é a inspiração de várias músicas, de várias canções. Tanto é que a minha música fala disso. Thelma também é finalista do festival e homenageou seus amigos, uma indígena e um bispo. É uma canção que só fala do Araguaia uma única vez, mas a história dos personagens giram em torno do Araguaia. E é uma música que me emociona muito com o corpo, que ela foi vindo aos poucos, não foi feita do dia para a noite. Inclusive ela está pronta há mais de anos. E esse momento de mostrar ela para o público nesse festival foi muito oportuno. Tami Azambu já venceu levando o prêmio tão disputado. O grande rio do Araguaia é Fornei menino, por um mão da fé De tanto amor que não cai no peito Transborda sonhos e vidas no meio Além de impulsionar os artistas locais, o festival tem como objetivo reunir a comunidade E também fomentar a economia da região. O festival foi realizado pelo Instituto Brasil e contou com o apoio da Assembleia Legislativa através do deputado Dr. Eugênio Estou feliz pela iniciativa. Eu acho que a nossa população desacostumou dos festivais e nós estamos querendo com essas ações é fazer exatamente o contrário. É fazer com que a gente consiga reviver esses festivais, trazer um pouco da cultura do Mato Grosso, especificamente a cultura do nosso Araguaia, que tem uma cultura riquíssima. Nós temos grandes artistas, grandes compositores, grandes cantores e nós queremos que eles realmente saiam de trás dessa moita existente aí E venha junto conosco participar. Esse é apenas o primeiro para que possam saber que futuramente, se Deus quiser, todos os anos nós teremos continuidade desses festivais.